Tá piscando, tá gravando, lógico que tá, não façam isso, não andem com capacete aqui, mas, como é uma emergência, né cachorrada, você fica louquinho, não pode ir, né, na moto, o Tufon já deu uns rolê de moto, ele já é mais atrevidinho, ele acha que ele pode, então é isso aí, mais um vídeo do tiozão, vamos que vamos, Amor, só hoje foram os quatro vídeos, então é isso aí, bom dia, bom dia, não, já é boa tarde, vamos aí de Uber Escolar, vamos que vamos, Os piscinhos, uns me odeiam, outros me adoram, e assim nós vamos, vamos buscar a Giovana, Bonito azul, hein, Fiat Toro, deixa eles girem, obrigado, tiozinho, obrigado, fechou o farol, fodeu, É, na paz, Olha, mobilete, vai Ih, caralho Onde que ele quer vir, pra esquerda, pra esquerda não dá, titio, vai entrar pra esquerda, ah, entendi, caralho Quis entrar pra esquerda, mano, mano, tá só, aí fomos diretamente de Indaiatuba, tá piscando, tá gravando, A moto parece que... Vamos ver Os caras pensam que a moto é 2010, filho, né? Toda fuçada, olha como ela anda, vai Tô sem amortecedor, sem nada, porque caso tenhamos que mexer a moto, tirando o amortecedor e tal, então Já sabemos que o amortecedor funciona, é só colocar A hora que chegarmos a alguma conclusão aqui da parte elétrica do que vai acontecer, já era Deu pra entender ou não? Olha lá, deu um piso que entrou, foda-se Aí é que fodeu tudo, aqui a gente não passa, mas já vai abrir o farol Corpo de bombeiro, sim, caralho O cara tá pesadão, hein, mano Mas ele vai pra direita ou ele vai pra esquerda? Ele vai pra direita Vai cruzar a pista, filha? Vambora 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 Vixe 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 Corredor de nada, tu bola, assim que bate, mano Se liga Vai, titio, vai É A gente pode esperar mais um pouquinho, não tem problema Não ia passar no verde mesmo Você entendeu qual que é a filosofia hoje em dia? Hoje em dia é desse jeito Buracão, buracão Opa, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Isso aí, o brisco lá é CB 1000 nova Bonita moto Lá é a tuba, filho Lá é a tuba, filho Bó, bóô Bó, bó Bó, bó 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 Coração É pessoal Só missão Só missão É isso aí, valeu, valeu, valeu Até o próximo vídeo